Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando o primeiro vlog de 2022 aqui neste canal. Eu vou mostrar um pouquinho de como tá sendo aí essa segunda semana do ano. Hoje é dia 12 de janeiro. Eu queria ter começado antes, porém, meus anjos, a gripe chegou por aqui. O Hugo gripou sexta-feira, deu febre e tudo, tadinho. Saí correndo desesperada pra comprar de pirona, tipo 11 da noite. E eu tava bem até domingo. No domingo à noite eu comecei a sentir, assim, sabe? Tipo, meu nariz, minha garganta. Falei, hum, vai dar ruim. Não deu outra na segunda. Eu tava muito ruim, ontem eu fiquei muito ruim. Hoje eu tô mais ou menos. Mas a vida continua, né, meus anjos? Estou aqui trabalhando, lendo vários e-mails, abrindo vários jobs. E é isso. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Deixe seu like, então. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Todos os paranauês aí. Esse é o meu look de ficar em casa. Meio chinelo, tendência, né, gente? Frio, é isso. Uma calça de pijama, que eu amo que ele é negociadinho assim, sabe? Xadrezinho. E esse moletom da Laline, que eu amo. Eu não sei onde é a calça, tá? Minha mãe me deu de presente. E aí o moletom é da Laline. Mas assim, reparem na bagunça. E essa roupa aqui tem que lavar. Essa aqui não, essa aqui tem que guardar. Ó, ring light aqui, que eu tava gravando um vídeo. Até que não tá tão bagunçado, não. Ah, nesse cantinho aqui. Vocês pediram um vídeo sobre organizando penteadeira, mostrando minha penteadeira, mostrando brinco, essas coisas que eu tenho. Nossa, aqui tá mais bagunçado, gente. Olha isso. Eu lavei roupa e não guardei. E aí vocês me pediram um vídeo sobre isso. Eu vou fazer, tá? Eu só... Já comecei, na verdade. Aí eu vou... Não vou mais não. Eu já comecei gravando. Só que eu preciso terminar. Eu preciso concluir. Mas o vídeo vai rolar, tá? Então esperem aí esse vídeo organizando a penteadeira. E mostrando no final como que ficou. Tanto a penteadeira quanto aquele móvel que eu gravo. O móvel verde, sabe? Que eu gravo na frente dele. Quando eu vou... O espirro veio. Ai... Então... Desculpa, gente. Porque a gripe realmente está um pouco forte aqui. Aí quando ficar pronto eu mostro pra vocês, tá? São seis da tarde. Seis e pouco. Eu estou com fome. E aí eu vou fazer um lanchinho super rápido. E... Inclusive... Tô pensando em fazer, gente. Vamos ver se vocês gostam ou não. Tô pensando em fazer um vídeo... Começar a colocar mais vídeos de receita no Instagram. Mas receitas fáceis e práticas. Nível assim. Se eu consigo, vocês também conseguem. Nesse nível. Daí... Eu quero fazer coisas do tipo assim... Terça-feira é dia de receita. Sabe? Então toda terça-feira eu venho e trago alguma coisa pra cá e tal. Enfim. Eu comprei uma airfryer nova. Deixa eu fechar a janela. Tem uma avenida bem aqui do lado. E aí faz muito barulho de moto, sabe? Assim... Moto, caminhão, ônibus. E aí se eu não fechar a janela vocês não conseguem me ouvir direito. Enfim. Na Black Friday compramos a nossa queridíssima airfryer. Essa aqui é da Filco. A nossa era muito velha. Né? Nós temos seis anos de casadas. E a gente usa muito airfryer aqui. Gente, eu não frito nada. Nem bife. Aqui em casa. Sério. Porque espirra demais. E enfim. Eu prefiro colocar tudo na airfryer. Então a gente usa bastante. A nossa tava muito velhinha. Muito desgastada, sabe? Compramos essa aqui belíssima da Filco. E aí quando eu postei que eu tinha comprado. Vocês pediram lá no meu Instagram. Inclusive já me segue lá no Instagram. Se não, me segue lá, amiga. É arroba Raíssa Amarenga. E aí quando eu postei vocês falaram. Nossa! Faz post sobre receitas na airfryer e tal. Então eu estou pensando se realmente em fazer a terça-feira dia de receita. Me conta aqui embaixo o que vocês acham. A receita que eu tô falando de hoje. Que é a que eu pretendo postar. Depois vocês vão ver aqui. E vocês vão ver lá de novo, tá? Então por favor, comentem aqui. Aí na hora que eu postar lá no Reels, no Instagram. Vocês falam assim. Nossa! Que legal! Eu amei! Entendeu? Finge. Finge que é a primeira vez que vocês estão vendo. Ó. Pão de forma. Pão de forma. Esse aqui é integral. Requeijão. Aí você passa o requeijão no pão. Pode ser maionese e tal. O que você preferir. Eu prefiro requeijão. Então eu estou passando aqui. Aí você vai pegar uma fatia de... Nossa, vocês estão... Estão cortando minha cabeça, né? Uma fatia de presunto. Ou peito de peru. O que tiver aí na sua casa. Nossa, tá grudado, né querida? Você coloca aí o peito de peru. O presunto. Em cima dessa fatia aí desse pão. E fica assim. Aí agora você vai vir com a mussarela. Mozzarella. Aquelas, né? Que nunca foi pintada e tá aí. Mozzarella. Pega a mussarela e coloca por cima. Caramba. Você pode colocar tomate. É porque aqui em casa só tem tomate cereja. E aí pra esse negócio eu acho que fica bom aqueles tomates normais rodadinhas, sabe? Não tem, vai sim mesmo. E vou colocar um pouquinho de orégano. Airfryer, cinco minutinhos. Potência máxima. Aqui de casa é de... Duzentos. Duzentos. Acho que começou também, né? Então, duzentos graus celsius. A criança dos anos noventa só lembra disso, né gente? Quando fala tempo. E fica assim, ó gente. A mussarela ficou uma crostinha, sabe? O pão torradinho. Ai, que delícia. Tem um monte de louça pra lavar. Aí eu vou comer isso, eu vou comer o quê? Bolo de fubá da minha mãe que meu irmão mandou pra mim. E ela também mandou feta. Ha! Eu amo. Eu tava... Como eu falei pra vocês? Eu estou doente. A gente ficou isolado. De sexta a terça-feira até ontem. Que foi quando saiu o exame do Hugo. De PCR, né? Do Covid. Deu negativo, graças a Deus. Eu não fiz. Porque não tinha dado os dias ainda. Ele começou a passar mal na sexta. Então, deu certo dele dar o dia certinho, né? 72 horas. Que precisa pra saber. Se eu tivesse feito, ia dar falso negativo, né? Se o Hugo tivesse dado positivo e tal. Então, a gente preferiu deixar só ele fazer mesmo. Porque eu comecei a passar mal dois dias depois. Deu negativo, graças a Deus. É uma gripe mesmo. Mas... Ai, gente. Eu odeio ficar doente. Eu odeio ficar doente. Eu odeio tomar remédio. Hum... Eu faço de tudo. Pra não tomar remédio. Mas eu confesso que eu tô assustada, assim. Com tanto de gente com Covid. Tanto de gente gripada. Agora tem a influência, né? Mas aí uma doença... É que nem eu vi no TikTok, assim. Você fica doente. Aí você tem que fazer... É... Como é que fala? Achar a revelação pra saber o que que é. Ai, gente. Misericórdia. Que momento é esse que a gente tá vivendo, né? Mas, enfim. A vida tem que continuar. A gente precisa trabalhar. Não é mesmo? Ai, enfim. Se cuida, gente. E tomem a vacina. Aí a gente vai tomar daqui a uns dias a terceira dose, né? Um reforço. Tomem a vacina, gente. Não seja essas pessoas que é contra, sabe? A vacina tá aí pra nos ajudar. Pra salvar as nossas vidas. Olha o tanto de gente que tá com Covid. E as pessoas tão bem, tão em casa. Tão com sintomas leves e tal. Umas tão um pouquinho mais pesadas. Mas tá todo mundo em casa. Ninguém tá no hospital. Eu tava vendo uma matéria. Não sei aonde. Ai, eu esqueci o nome agora. Mas uma médica falando que a UTI tá lotada. E as pessoas que estão lá são pessoas que não tomaram a vacina. Por quê, gente? A vacina é propriamente pra isso, entendeu? Não é que ela vai te impedir de pegar a Covid. Mas a vacina vai te impedir de vir a óbito. De, sabe? Pegar a doença mais forte. Você vai ter sintomas mais leves. Então, assim. Tomem vacina. E voltem pra tomar a terceira dose. A segunda e a terceira dose, né, gente? E voltem pra tomar a terceira dose. E voltem pra tomar a terceira dose. E voltem pra tomar a terceira dose. Tomem serum. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto